F5 rapaziada, tão querendo me calar, tão querendo me calar, eu já passei por isso antes, já tentaram, não conseguiram, rapaz, seguinte, guardinhas em ação, ó, seguinte, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, para aí pra esse DDoS aí, tá, tá derrubando a live aqui, o bagulho vai ficar louco, hein, voltamos, já voltamos, voltamos forte, tão forte, tão forte, rapaz, não é que a me levanta, não é que a me levanta, você sabe que a notícia é beríde quando estão tentando calar os jornalistas, é, olha aí, ó, obrigado pela rosa, você ganhou um airdrop de DDoS, DDoS, mano, os caras me derrubou aí, tava lá grandão, mano, ó, e sabe como eu sei que é DDoS, ó, derrubou só o, só o OBS, todas as outras conexões ficaram em pé, olha que loucura, né, tá que pariu, hein, velho, aí, tá vendo, Flau, por que que eu não fico trazendo mais esse tipo de informação aí pra live, aí, ó, agora eu vou ter que pagar o arrego, pagar o arrego, os caras, vai, mano, ficar fudido, velho, cara, vi tudo, mais uma vez, que culpa do Flau, que sim, você sacrificou, não, 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 não vou fazer mais isso não, Flau, né, o Mané me saca pelo povo, cê é louco, vai daí, doido, opa, peraí, me trouxeram informações, rapaziada, me trouxeram mais informações, puta merda, velho, vai dar confusão, top 1, Imperial, top 2, 169 mil de power, top 2, Katsuya, 168 mil de power, top 3, Night Elfa, 165 de power, novo, no rank, top 4, Gima, 162k de power, top 5, Neymar, 160k de power, top 6, The Deal, 159k de power, top 7, Chexel, 157k de power, top 8, João, NT, novo, 154k de power, top 9, Slickers, 153k de power, 154, né, vamos, Slickers aí, fortinho, top 10, Nao, Naupircita, Naupircita, 152k de power, top 11, Jon Snow, 152k de power, top 12, Vanzaki, 150k de power, top 13, Yoshiro AC, 149k de power, eita, pô, mano, tá chegando tudo aqui agora, hein, aí, tá vendo, se vocês falam aqui na verdade as coisas, por que que tá chegando tudo agora? Tá chegando 1 bilhão de coisa aí, ó, tá chegando mais coisa, ó, capacete, top 10 de prioridade, mas fica no top 50 prioridade, resumo, fica só com 115k+, prioridade, comprar itens barato, OBS, e tem dropado ontem, saiu por isso, 25 mil diamantes, Elmo da Casa Meron Vigia, aí, ó, não para de chegar a informação, olha esse formigueiro que a gente mexeu, eu quero ver esses caras que estão entrando agora, sabendo que os caras pagam sem dó no item, bom, vai ter que pagar sem dó também, FBANIN, não ganhou airdrop de desconto, não, tem os caras que é novo, né, ih, mano, eu falei que ia barulhar geral aí, e ontem vocês tiveram aquela puta luta lá no TA, né, e olha o Jairzinho por saindo aí, agora eu pergunto, todo mundo sabia disso? Todo mundo que joga sabia disso? Fica a questão aí, seria o momento do friporal dar a volta do friporal? É, bagulho louco, hein, olha isso, delação da mamada, rapaz, não esperava, pô, não esperava tudo esse impacto não, então, Flau, você, Flau, você que me trouxe a informação aí, menino, Flau, você que, você imaginava que fosse ter essa repercussão toda, aí vai dar, isso aí vai dar, vai dar, imagina o guardinha agora, guardinha puto, pá, quanto mais informação a gente traz, melhor é, né, peraí, peraí, mais, mais coisa? Meu Deus, velho, não para de chegar, me trouxeram até a tabela aqui, velho, tá chegando tudo, mano, ó, chegou planilha agora, tá? Coraca, mil, mil, mandou mil seeds, ó, não, tem um aqui que eu vou dar uma vazadinha, é um print, os caras tão falando que eu sou mentiroso, tô trazendo fake news, gente, eu sempre tomo cuidado em passar as informações aqui, até porque eu fico pensando, eu tomo cuidado, assim, eu vejo a parada e, mano, eu sinto, eu falo, pô, isso aqui faz sentido, isso aqui, mano, pega mais informação, faz não sei o que, tá, 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 pra ver se, né, a veracidade da informação, se tiver alguma coisa aí que não bate, depois você me avisa, mas, cara, como eu falei, tanto é que tá chegando agora, ó, tá chegando mais informação, agora mesmo, ó, média de pagamento de quem vai receber, quem faz 80 pontos mais, o menor pagamento do 103 foi maior que o pagamento do Katsuya, quem? Para, 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 para tudo, para tudo, o Katsuya, que é um dos top power do jogo, do bloco 1, ele recebeu menos que o menor pagamento do 103, estão pagando quantos no 103? Não entendi, como assim? Katsuya, o que aconteceu, Katsuya? Temos aqui, ó, temos uma lista, para de chegar a informação, rapaziada, vazamento primo, temos aqui, Neymar, 75 dólares, The Deal, 75 dólares, Shechel, 73 dólares, lembrando que a primeira coluna aqui, rapaziada, é o pagamento, essa última coluna, a primeira é a pontuação, tá? Pontuação aí, que presença de World Boys, né? Lembrando que é bosses, Death Knight, dois pontos, bosses da gruta, cinco, três pontos, bosses da gruta, um a quatro, um ponto, tem que ter no mínimo 60 pontos, tá? Para receber a informação, gente, isso aqui é só informação, é só, né? Aqui não é nada demais, é só informação, é, que não tem como pagar todo mundo, né, gente? Como eu falei para vocês, não tem como pagar todo mundo, se você tomar tudo isso aqui, dá dinheiro para caralho, né? Neymar, Fali, Web, ô, Tuntz, você vendeu sua conta, você não está mais jogando, Tuntz? Cadê você aqui na lista? Por que você não está na lista? Isso é semanal. Então, invadindo aí, então, cuidado, será que os caras já me acharam, velho? Será que os caras já me acharam, velho? Puta merda, pô. Lica, clica, você tem todas as senhas, Lica, pega todos aqueles 27 dólares que eu tenho guardado e você sabe para quem você tem que mandar, é tudo que eu tenho, você já sabe, você tem as senhas, se precisar qualquer coisa, eu falo com a Gisele, ela libera pelo celular, ela tem a senha do celular, os caras estão invadindo. Deu, velho, o cachorro parou, velho, silenciaram o cachorro, velho, caralho, silenciaram o cachorro, velho. Opa, tá vivo. O importante é se divertir, né, velho? Lembrando que hoje é o dia do amor, galera, plante amor, não rancor, nem briga, nem ódio, é importante. As pessoas que vêm de live, ela quer se divertir, ela quer passar um tempo, ela quer conversar, ela quer interagir. Muitas pessoas que vêm em live, muitas pessoas que jogam o MMO, pessoas que ficam em método ao longo dos jogos, elas têm diversas dificuldades, seja para se comunicar pessoalmente, seja porque ela não é aquelas pessoas estereotipadas, que têm autoestima baixa, entre outros problemas. Então, plante o amor, nada mais belo do que o dia do amor, para a gente ver uma imagem de realmente muito amor aqui dentro da Nightmare. Eu descontro que para amigo ele vendia mais barato. Por exemplo, os itens raros eram vendidos por 10 mil diamantes, mas na planilha, tipo, T2 é vendido por 5, mas todos os itens T2 eram vendidos por 10. Teve item que nem foi com a planilha. Olha isso aqui, isso aqui não é o amor? Isso é o amor, gente. Então, galerinha, trazendo aqui para vocês o webshop do Nightcross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios, e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Para quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.